Bom, cara, sejam todos muito bem-vindos, solteiros e solteiras. Meu nome é Gabriel Fernandes. Eu sei, eu sei que prometi que ia ser o último... Aquela aí do Psycho. Que ia ser o vídeo mais longo do canal, mas entretanto eu preciso muito, mas muito mesmo, perceber como, se realmente Hércules é filho de Zeus. Porque eu sei que ele é um simideus. Bom, mas entretanto foi uma sugestão do Tiago e do Nicolás. Acho que vão ver aqui num dos cantos. Então, malta, se sinta livre da tua sugestão, diria que não seja muito ofensivo para esse mundo. O nome dele não é Hércules e a origem desse cavalinho é bem mais perturbadora do que você imagina. Hércules é cavalo. E como é que o nome dele não é Hércules? Quando se fala de heróis da mitologia, nenhum é mais conhecido do que Hércules, o semideus que enfrentou mais desafios do que qualquer outro mortal. Tendo ele já sido o protagonista de dezenas de filmes, sendo o mais icônico deles, o de 1997, criado pela Disney, que atingiu um público muito maior do que todos os outros que vieram antes. Sendo assim, sempre que o nome Hércules é pronunciado, a maioria das pessoas lembra desse rostinho aqui. Ou desse, se você assistia muito SBT nos anos 90. O ponto que eu quero chegar é que, ao contrário de todos os outros filmes do herói, inclusive os que vieram depois, o da Disney se tornou um clássico que até hoje é revisitado e aclamado. Mas o que muita gente não sabe é que ele não é muito fiel à mitologia grega. E por isso, entenda que ele é tão fiel à mitologia quanto Zeus é fiel à era. Então, vamos começar explicando sobre o nascimento dele. E se você acha que ele é o filhinho amado da rainha do Olimpo, cuidado pra não cair da cadeira. A história começa com um casal do reino de Tebas, Alquimene e Anfitrião. Sim, esse é o nome dele. E esse cara eventualmente teve que sair para lutar numa guerra. E, como Alquimene era mulher, ela já atingia todos os requisitos para que Zeus quisesse colocar o seu pênis nela. Sendo assim, o rei do Olimpo logo dá uma escapulida sem era perceber e aparece em toda a sua pomposidade na casa de Alquimene. Dizendo que ela tem a honra de se deitar com o maior dos deuses. Porém, pra surpresa dele, ela recusa, dizendo que jamais trairia seu marido. E ela sabia com quem estava falando, porque ele podia simplesmente tocar um raio na cara dela. Mas, ela não hesitou. Permaneceu calma e confiante. E isso chamou a atenção de Zeus. Porque ele sempre se atraiu por mulheres fortes, imponentes. Então, além da atração carnal, surgiu também uma admiração. E com isso, o rei do Olimpo se despede e vai embora. Mas, como você já deve imaginar, ele não tinha desistido. Cara, me deixa passar. Dormir com Alquimene se tornou um objetivo pessoal. Obsessão. E, mais do que isso, ele queria ter um filho com essa fascinante mortal. E, como ela realmente despertou um encanto muito grande nele, Zeus não se permitiria tomá-la à força. E, então, o que ele fez foi o seguinte. Conquistar? Como ele sabia que ela não teria relações com alguém que não fosse o seu marido, o rei do Olimpo decidiu realizar a vontade dela. Com um marido. E, com isso, assim que a guerra acabou, Zeus usou sua habilidade de transformação e tomou a aparência de anfitrião. E, na sequência, foi até a casa de Alquimene que ansiosamente esperava a volta de seu marido. Deixando em seu ventre sua semente divina. Zeus é muito cuzão. Aí, no dia seguinte, o marido dela realmente volta. E eu imagino que tem rolado um momento mega constrangedor. Como assim? Eles consultam o vidente Tiresias e descobrem que o cara disfarçado era o manda-chuva dos deuses. E a parte mais interessante de tudo isso é que o marido dela não ficou bravo e nem chateado. Pelo contrário. Ele ficou orgulhoso de que o grande rei do Olimpo escolheu a sua esposa para se deitar. Como? E, acredite ou não, foi assim que surgiu a palavra anfitrião. Tendo o sentido de aquele que recebe em casa. Em casa. Babaca. E acha que a mitologia grega não é a cultura? Toma essa. Mas, voltando à história. Alquimene estava grávida do semideus mais icônico da mitologia grega. Que, ao contrário do que todo mundo pensa, não se chama Hércules. Essa é a versão romana do nome dele. O nome grego é Héracles. Então, partindo do princípio de que o filme usa os nomes gregos para todos os deuses do Olimpo, não faz sentido nenhum que o protagonista tenha a denominação romana. E eu sei que muitos de vocês vão alegar que esses dois nomes são quase iguais e que eu estou sendo chato de me apegar a uma diferença tão pequena. Talvez. Esse é um argumento válido. Para que contestar? Exceto que o nome dele também não é Héracles. Tanto esse quanto a versão romana são títulos que ele recebeu depois. O nome de batismo, que é o que ele deu para ele, é o Cid. Esse nome não é atrativo. E agora, para contar a próxima parte da história, eu preciso voltar um pouco no tempo e explicar a área da genealógica dele. Para quem não sabe, o nosso herói é Bisneto de Perseu, o rei fundador do reino de Micenas e também o cara que decapitou a Medusa. E a propósito, foi assim que nasceu o Pegasus. E junto com sua esposa Andrômeda, eles tiveram vários filhos. Dentre eles, Electrion, Alceu e Stenneron. Aí, quando ele faleceu, seguiu-se a ordem de sucessão da época e o herdeiro mais velho se tornou o novo rei. Então, muitos anos se passam e após perder os seus filhos homens em uma guerra, a única descendente que Electrion tinha era sua filha Alquimene, noiva de anfitrião, que por sua vez é filho de Alceu, logo um casal de primos. Porém, tragicamente, o rei logo falece. E, mano, foi uma morte muito idiota. Ele estava olhando o gado dele junto com o futuro genro, uma das vacas avança na direção deles, o anfitrião está com um pedaço de pau nela, a vara ricocheteia no chifre do bicho e acerta o Electrion na cabeça. E é aí que começa o Game of Thrones da parada. Porque como ele não tinha mais filhos homens e o Alceu já tinha morrido há muito tempo, a ordem de sucessão vertical indicaria que o próximo rei seria anfitrião. Mas o Stenneron, que não era bobo e nem nada, se aproveitou da complexidade da situação e acusou o sobrinho de ter matado o rei de propósito, obrigando ele e sua amada a fugirem para o reino de Tebas. E com isso, Stenneron se tornou o novo soberano. O novo soberano. E agora eu acredito que a maioria de vocês deva estar se perguntando, o que caralhos tem a ver com a Hercurys? Bom, após o anfitrião ser absolvido de seu crime acidental pelo rei de Tebas, Alquimene fica grávida. E para deixar essa árvore genealógica ainda mais complicada, dois meses depois, a mulher do Stenneron também ficou buchuda. Sendo que durante ambas as gestações estava ocorrendo uma divergência entre o povo sobre quem realmente seria o verdadeiro herdeiro da dinastia de Perseu. A linhagem de Stenneron ou a de Anfitrião. Porque até onde todo mundo sabia, Alquimene estava grávida dele. E sabendo disso, Zeus, que admirava Alquimene e tinha grandes expectativas para o seu filho que ela carregava, decidiu se aproveitar da situação para puxar a sardinha para o lado dele. Então, assim que ela completa nove meses de gravidez, ele realiza um grande banquete no Olimpo. E em homenagem a um filho, ele pede a atenção de seus colegas deuses. É, atenção, atenção. Divindades do Olímpico, como muitos de vocês devem saber, o reino de Mycena se encontra em crise. O povo não sabe qual das linhagens reais deve seguir. E sendo essa, a família de Perseu, o maior herói que a Grécia já viu, é meu dever solucionar esse dilema. Então, tendo dito isso, eu aqui proclamo que o primeiro descendente de Perseu a nascer, a partir do dia de hoje, se tornará o futuro rei de Mycenas. E mais do que isso, ele será o maior dos reis. Todos os mortais deverão reverenciá-lo. Será que os deuses não ficaram desconfiados? Ele só decretou isso, porque ele sabia que Alquimene estava prestes a dar a luz e o filho dele ia vir a rei. Ele só não foi mais específico no discurso, porque ele não queria que a esposa dele desconfiasse de mais essa traição. Mas, pro azar dele, era imediatamente sacou o que tinha acontecido e já imaginou que ele queria glorificar o bastardinho dele. E quem conhece a Rainha do Olimpo sabe que de tolerante ela não tem nada. Ela é mais vingativa que Nemesis. E olha que essa é a deusa da vingança. Então, ainda nesse banquete, ela aproveitou que Zeus já tinha tomado o Musalique com Dionísio e, sabendo que qualquer promessa feita pelo rio Stigio tem que ser cumprida, foi ter uma breve conversa com o seu marido. Querido. E esse? Olá, meu bem. Eu queria dizer que eu adorei a tua solução para o dilema do povo de Mycenas. Na verdade, eu gostei tanto que eu acho que o seu decreto deveria ficar registrado em nome do rio Stigio para que ninguém possa questionar a sua decisão. Hum, você tem razão. Essa é uma ótima ideia. Obrigado, querido. Ah, não precisa agradecer, meu bem. Foi um prazer. Então, assim como ele havia dito antes, Zeus faz um juramento pelo Stigio de que o primeiro descendente de Perseu a nascer a partir daquele dia iria se tornar o próximo e mais grandioso rei de Mycenas. E com isso garantido, Hera estava com a faca e o queijo na mão. Porque lá no fundo, ela estava corpulhando de ódio para Alquimene e ia fazer de tudo para impedir que o bastardo do marido dela se tornasse rei. Então, ela foi até a sua filha, Illitia, a deusa do parto, que, por acaso, já estava se preparando para o parto de Alquimene, que estava em cima da hora, e disse Illitia, você está proibida de se aproximar daquela lambesgoia. Eu quero que o parto dela demore o máximo possível. Mas mãe, se eu não auxiliar no processo, ela vai sentir muita dor. E morre. Eu sei. Mas não se preocupe que você não vai ficar parada. Tem um outro parto que eu quero que você faça. E assim, a deusa do casamento manda sua filha ir até a casa de Stenelo, o atual rei de Micenas, e a obriga a iniciar o trabalho de parto da rainha. Mesmo sem entrar. Porque a propósito não estava grávida de sete meses. A Illitia avisou que uma criança nascendo tão prematura corria risco de morte. Mas, a mãe dela não estava nem aí. A vingança era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a deusa dos distantes relutantemente obedece sua mãe e deixa Alquimene sofrendo agoniantemente em trabalho de parto. E, enquanto isso, faz com que a esposa de Stenelo desse a luz muito antes do que o esperado. Nascendo assim, o pequeno e frágil Euristeu. E isso concretizou o plano de era. Pois esse menino se tornou descendente de Perseu destinado a se tornar o maior dos reis. Ao invés do bastardo de seu marido. Aí, no dia seguinte, Illitia felizmente consegue ajudar Alquimene a dar à luz e o semideus protagonista dessa história finalmente nasce. Com nome esquisito. para surpresa de todos os envolvidos, o parto ainda não tinha acabado. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente não sabe. demora quantos tempos? Nosso querido Alcides tinha um irmão gêmeo. Mais especificamente, um meio irmão gêmeo. E feliz. Porque no dia que o anfitrião voltou na guerra, ele também dormiu com sua esposa. E com isso, ela engravidou dele também. E para quem não sabe, isso é algo que acontece na vida real. É raro, mas ainda assim. Sim. A probabilidade. Se a mulher libera e tiver relações com dois homens durante o período fértil, ela pode ficar grávida de gêmeos com pais diferentes. O nome disso é superfecundação heteropaternal. Sim. Tá, e uma coisa que eu garanto que vocês não achavam que iam aprender num vídeo de mitologia. Mas agora, voltando ao Olímpico, quando Zeus ficou sabendo que era que ele tinha acontecimentos e forçou outra criança a nascer prematuramente só para se vingar dele e torturar o Kimene, Zeus ficou muito puto. Porque ele realmente admirava que era mortal. E mais do que isso, ele criou um afeto especial pelo filho que teve com ela. Então, sabendo que o Kimene e o pequeno semideus continuariam a ser alvos da fúria de Hera, o rei do Olimpo decide ter uma DR com sua esposa. Uau, bagulho, Pedro. Eu sei o que você fez. Eu? E você ficou surpreso com isso? Ingenuamente, sim. A essa altura, eu já deveria saber o quão vingativo e cruel você é. Você trai. Eu sou cruel. Eu acho que você precisa dar uma olhada no teu histórico. Eu nunca punei alguém que não tivesse me afrontado. Alquimene e Osídios nunca fizeram nada para você. Onde você quer chegar com isso? É, nessa parte tem razão. Eu te digo onde quero chegar. Você nunca mais vai atormentar a vida deles. Eu te proíbo. Hum. Se você é tão bonzinho, por que não protegeu todas as outras de quem eu me vinguei? Leto? Calisto? Lâmia? Você lembra que eu matei os filhos que vocês tiveram e arranquei as pálpebras dela para ela nunca mais dormir, né? Onde é que você estava quando todas elas precisavam da sua proteção divina? Não é tão simples assim. Ah, mas para mim é muito simples. Você não estava nem aí para elas. Elas eram só mais uma fonte de prazer descartável para o grande rei do Olimpo. Mas aparentemente, Alquimene e a criança despertaram algo a mais em você. Quem diria que dois simples mortais iam fazer surgir um coração atrás desse pênis reluzente? Messa as suas palavras, Hera. Você está passando dos limites. E a prova de que eu estou certo é que essa é a primeira vez que você me proíbe de atacar alguém. Todas as outras vezes você até preferia que eu descontasse o meu ódio nesses réis mortais. Porque você tinha medo do que eu poderia fazer para você. Hera, eu estou avisando. Você adora se fazer de macho alfa. mas por trás dessa máscara tem um cagão. Você é um covarde. Eu carrego isso como uma medalha de honra. Então carregue em silêncio. É... Hum... Aí no dia seguinte as coisas voltaram ao normal no Olimpo e Zeus continuou seus afazeres. Tranquilo por ter garantido a segurança de Alquimene e de seu filho. Até Hera estranhamente se mostrou muito mais simpática e receptiva depois da discussão na noite anterior. Mas enquanto o rei do Olimpo estava simplesmente aproveitando esse raro momento de harmonia, Athena, a deusa da sabedoria, percebeu que esse comportamento de sua madrasta era altamente suspeito e sendo uma deusa muito perspicaz ela sacou que Hera não ia deixar aqueles dois mortais em paz. Então Athena, preocupada com o bem-estar de seu meu irmão Alcides que continua sendo um nome engraçado vai até a casa de Alquimene e avisa que o recém-nascido corre perigo. E com isso a mãe desesperada pergunta se havia alguma coisa que Athena poderia fazer para proteger o seu filho. Cuidado. A deusa da sabedoria então cuidadosamente pega o garoto no colo e diz que tem uma ideia. E agora vem uma parte muito maneira da história que pouca gente sabe. Após pegar a criança Athena vai até um bosque próximo ao Olimpo pelo qual Hera sempre costumava passear e coloca o menino em cima de uma rocha segura. Na sequência ela volta ao seu lar e sabendo que sua madraça estava se preparando para fazer uma caminhada como ela sempre fazia naquele horário pergunta se podia ir junto. Era estranho um pouco porque as duas nunca foram próximas. mas ela não tinha motivo para negar. Então as duas saem passear por esse bosque e acidentalmente passam pela criança. E nesse momento Athena se faz de surpresa e vai correndo acudir o garotinha. Quem teria coragem de abandonar esse pobre menino? Para quem não sabe a minha Athena é francesa. Ele está muito fraco. Precisa ser alimentado o quanto antes. não olha para mim. Se quiser vai você. Terra eu sou a deusa da sabedoria da estratégia meu corpo nem produz leite. Já você é a deusa do casamento da família porque você já teve muitos filhos então com certeza uma deusa tão gloriosa e cheia de vida como você pode ceder um pouco de alimento para esse pobre menino abandonar. tá bom dá pra mim e com isso Hera pega o garoto no colo sem saber que era a criança que ela mais odiava no mundo e amamentou no caso ela amamentou ele com nojinha sabe ela só abriu a boca dele de longe assim eu estou falando sério olha isso aqui ela está ligando leite no olho dele como se essa cena já não fosse maravilhosa o suficiente depois de mamar o que ele precisava o pequeno Alcides morde o mamilo de Hera eu juro que eu não estou inventando e isso faz com que ela dê um grito e jogue o bebê longe e aí entra uma daquelas lendas da mitologia bem mais fantasiosas do que o normal dizendo que quando Hera soltou a criança e se virou o leite dela jorrou em direção ao céu e foi assim que surgiu a Via Láctea mas voltando à história depois da mordida a rainha do olímpico ficou pé da vida e foi embora sobrou pra Deus da sabedoria socorreu o coitado no chão e quando ela pegou o Alcides no colo ela viu que mesmo ele tendo sido arremessado agressivamente o corpo dele saiu ilesso provando que ela estava certa Atena tinha uma teoria de que um semideus amamentado por Hera ganharia capacidades muito além das de um simples mortal pois a rainha do olímpico tinha o leite materno mais poderoso dentre todas as deusas o que faz sentido dentro da história quando você lembra que o leite dela gerou uma fucking galáxia e Atena fez isso porque ela sabia que ela ia fazer de tudo pra acabar com a vida do irmão dela então que pelo menos ele tivesse a força necessária pra se defender de todos os ataques que a rainha do olímpico faria contra ele e quando você para pra analisar a ironia temática desse mito é fantástica porque Hera que ia passar décadas tentando destruir a reputação e a vida desse bastardo semideus foi a responsável pela força sobre-humana que o tornou o mais renomado dos heróis e é a partir daí que Alcides passa a ser conhecido como Heracles que em grego significa a glória de Hera mas como todo mundo está acostumado com o nome romano eu estou rogando mano obrigado a Atena foi muito sábia na sua decisão porque assim como ela já desconfiava Hera jamais ia aceitar a ordem que Zeus deu pra ela ela estava só se fazendo de boazinha pra ninguém perceber que ela estava secretamente maquinando um jeito de matar o bastardinho sem levantar seus pés e com isso ela ia poder assistir o Kimene chorando enquanto comia pipoca então o que era feito foi o seguinte na calada da noite ela enviou duas serpentes venenosas até o quarto de Hércules e Íphicles que naquele momento estavam dormindo em seus berços e por mais que se pareça um plano simplório ele foi muito bem bolado pra ninguém desconfiar dela porque naquela época a mortalidade infantil era altíssima então encontrar um filho com uma cascavel na cara era terça-feira pra eles continuaram as duas serpentes silenciosamente rastejam por um buraco na parede e logo Alcimera e Anfitrião escutam um choro muito alto vindo do quarto dos garotos então eles rapidamente correm na direção deles e encontram Íphicles assustado com lágrimas nos olhos e ao lado dele estava Hércules segurando as duas cobras sufocadas com sua força descomunal essa cena essa cena até aparece no filme da Disney só que ao invés de ter sido o Hades que mandou foi a queridinha aqui e quando ela ficou sabendo das habilidades sobre-humanas dele que frustraram seus planos bom em primeiro lugar ela ficou revoltadíssima e descontou a raiva em todos os servos dela mas assim que ela se acalmou a Rainha do Olimpo percebeu que teria que mudar a estratégia porque tendo uma força e resistência muito além das de um simples mortal ela não teria como se livrar dele sem levantar suspeitas só um monstro um desastre natural conseguiram eliminar o jovem semideus e mais ainda depois que a Atena decidiu vigiar o Hércules até ele se tornar adulto e poder se defender sozinho então Hera resolveu temporariamente se afastar dá uma pausa mas nem por um minuto ela esqueceu da humilhação de ter sido derrotada por um bastardo recém-nascido só o idolás de cobrinha detalhes mas agora vamos falar do Hércules o pequeno semideus foi criado por sua mãe Alquimene e seu pai adotivo anfitrião que tiveram que aprender a lidar com a força assustadora dele eu até imagino que muitas situações no estilo super-homem na fazenda tenham acontecido aí os anos foram passando e pra ajudar o jovem Hércules a dominar suas capacidades sobre-humanas ele teve aulas com muitos mestres de combate mas em pouco tempo ele acabou superando todos eles e quando o Zeus ficou sabendo disso ele decidiu que seu filho Hércules merecia treinar com o melhor e mais épico professor da mitologia grega Kiron o mestre centauro e se você não sabe quem é esse personagem senta que lá vem a história Kiron é um deus filho do titã Cronos com oceane de Phílera que tiveram um caso durante a guerra dos titãs e como o deus do tempo não queria que sua esposa descobrisse ele se envolveu com sua amante na forma de um cavalo gerando assim uma divindade centauro e esse cara é muito maneiro ele é um dos deuses mais gente fina da mitologia grega fora a inteligência ele tinha um vasto conhecimento de história e medicina e procurou tudo isso somado a uma excelente didática e um prazer por ensinar tornando ele o professor dos grandes semideuses e heróis da mitologia como por exemplo Perseu Asclepio Jazão e futuramente até Aquiles no filme da Disney transformaram ele num sátiro chamado Phil e quem conhece um pouco da genealogia dos deuses já percebeu que esse mestre centauro é meio irmão de Zeus e por consequência meio tio de Hércules o que já facilitou a introdução deles sendo assim o nosso pré-adolescente semideus estava ansioso para treinar com o grande mestre não faz isso não faz isso então assim que o deus centauro chega Hércules vai correndo que nem criança no dia de natal você é o mestre Kiron né ah eu estou muito animado de te conhecer sabe eu até já tive outros professores antes mas não adiantou muita coisa porque eu sou mais forte que todos eles então garoto força não é tudo e mesmo que fosse pode ter certeza que você ainda encontrará inimigos mais fortes do que você bom eu sou corajoso eu nunca vou fugir de nenhum inimigo preste atenção no que eu vou lhe dizer enfrentar um adversário mais forte do que você não o torna corajoso o torna um idiota ah claro desculpa está tudo bem Gero esta é apenas a primeira aula vamos começar com algo mais léss uma piada o que o centauro disse para o unicórnio o que? nada unicórnios não existem ah ok tirou a piada vejo que seu senso de humor também precisa ser treinado ah tem senso de humor pegue seu caderno vamos estudar as ervas medicinais da região bloco de anotação e assim começa o seu longo e rigoroso treinamento o jovem semideus já tinha alguma experiência em combate corpo a corpo então Kiron refinou suas habilidades no arco e flecha mas acima disso ele o ensinou sobre a natureza Hércules aprendeu a reconhecer que animais e plantas eram venenosos quais tinham propriedades curativas treinando assim não só o corpo mas também a mente então após alguns anos o nosso semideus agora já adulto agradece por toda a dedicação de seu mestre Kiron que por sua vez faz questão de mostrar todo o seu orgulho diante dos avanços de seu aluno e com isso eles dão um forte aperto de mãos e se despedem prometendo que um dia ainda iriam se reencontrar aí com o seu treinamento concluído o jovem semideus tava pronto pra ir de zero a herói ele derrota algumas criaturas que assolavam a região ajuda na construção de templos e eventualmente ele descobre que o reino de Tebas tava sendo oprimido pelos minios eu disse minios então ele se oferece pra ajudar a resolver esse problema tudo mesmo e durante esse período ele conhece a filha do rei a princesa Megara Meg para os mais íntimos e agora uma curiosidade o pai dela o rei creonte é irmão de Jocasta logo Megara e Édipo são primos depois daquela peça aquele tal de Édipo era e eu pensei que eu tinha problemas mas ao contrário da versão da Disney Megara não era uma traidora aí como você já deve imaginar a princesa viu aquele herói forte corajoso gentil e sedutoramente trocou um olhar com ele deixando o Hércules imediatamente com um crush nas alturas na sequência ele consegue solucionar o problema do reino e como agradecimento o rei oferece a mão de sua filha em casamento então eles se encontram e rapidamente se encantam com as qualidades um do outro a confiança e carisma da princesa com a sinceridade e coragem do jovem herói tal qual uma flecha de Eros a paixão era inevitável e o que a gente há algum tempo se passa e eles se casam e logo o amor deles gera frutos a alegria que a vida proporcionou era maior do que eles poderiam imaginar Hércules Hércules havia encontrado a felicidade ah não mas obviamente era não tinha esquecido do bastardo semideus e agora que se tornou adulto não haviam mais empecilhos e mais grave do que isso a rainha do olimpo descobriu o ponto fraco do pobre herói a família Hera secretamente se encontra com uma divindade há muito tempo esquecida Lyssa a deusa da loucura especializada na fura ensandecida que acometia os homens e animais sendo em sua homenagem que o vírus causador da raiva foi nomeado e a rainha do olimpo a convence a usar seus poderes para enlouquecer o já renomado Hércules então Lyssa diz que o efeito só duraria algumas horas mas para o plano de Hera isso seria mais do que suficiente e enquanto esse plano se concretizava o jovem herói dormia feliz ao lado das pessoas mais importantes de sua vida e foi nesse momento que o espírito insano de Lyssa tomou conta de seu corpo Hércules abriu os olhos assustado mas ao invés de ver sua amada um monstro terrível e ameaçador se encontrava à sua frente garras e dentes afiados prestes a atacar então o semideus rapidamente pega sua daga e defende o celular cravando a lâmina inúmeras vezes no peito da criatura na sequência ele escuta um ruído ensurdecedor vindo de outra aberração aos pés da cama Hércules não hesita a família não algumas horas se passa e o semideus recupera os sentidos mas ao abrir os olhos ele preferia não ter acordado Hera havia finalmente conseguido sua vingança ao forçar o jovem herói a assassinar sua própria família ela não só destruiu a sua reputação mas também o seu espírito e esse ato de Hércules chocou até os deuses do Olimpo principalmente Zeus que tinha um carinho especial por ele e como se tudo isso não fosse suficiente a vingança de Hera ainda não tinha acabado pois destruindo a reputação do jovem semideus ela estava pronta para convencer os outros deuses de que ele merecia ser punido por seus atos e sendo assim ela convoca a Assembleia do Olimpo boa tarde acredito que todos vocês estejam cientes da atrocidade cometida pelo bastardo de meu marido qual deles? o mais recente e todos sabemos que os humanos são falhos desonestos por tua causa mas nesse caso estamos falando de um semideus alguém que carrega o sangue do rei do Olimpo e ele teve a coragem de matar a própria família uma mulher e uma criança indefesa essa é uma boa jogadora cara e o que você sugere que façamos com ele? Zeus eu agradeço a sua atenção Hércules merece ser executado ah deixa comigo e na sequência sua alma deve ser aprisionada no Tartar onde irá pagar por seus crimes hediondos por toda a eternidade e caralho pera você não acha que está exagerando um pouco? prometeu apenas tentou ajudar a humanidade e você o condenou a uma vida de sofrimento eterno ele me desobedeceu e roubou o fogo do Olimpo uma ofensa divina assim como a de Hércules também o que todos os deuses e humanos vão pensar se souberem que um filho de Zeus cometeu esse ato grotesco e que seu pai permitiu que ele saísse impune? é é um pai olhando por esse lado você tem razão então acredito que estejamos todos de acordo o bastardo semideus será condenado e se ele não for o verdadeiro culpado e o que você quer dizer como isso Atena? Hércules amava sua esposa e filho ele jamais seria capaz de atacar sua própria família da mesma maneira que você a deusa da sabedoria jamais seria capaz de punir alguém inocente eu sou responsável pelo meu erro mas Hércules não se querem saber minha opinião alguém o enfeitiçou e por acaso você está querendo insinuar que esse alguém seria eu? porque você sabe que eu não tenho essa habilidade, né? sim eu sei que você não é capaz de enlouquecer as pessoas pelo menos não com feitiços mas há uma deusa que é humm gera desconfiança Lissa Patena não seja tola Lissa subiu a milênio metade dos membros do Olimpo nem sabem quem ela é sim pai eu entendo mas se o senhor tiver 1% de dúvida peço que dê uma chance a Hércules uma chance de provar o seu valor gera dúvida minha opinião está decidida e filho qual vai ser o veredito? Hércules não deve ser executado como? mas ele também não pode sair impune minha decisão é que ele terá que conquistar a sua liberdade sua determinação será colocada à prova com as tarefas mais árduas que qualquer mortal já teve que realizar cada sobreviva ele terá a redenção dos homens e principalmente a dos deuses tá mas e quem vai decidir as tarefas? Hermes fez um bom questionamento surpreendentemente nenhum de nós seria imparcial na escolha dos trabalhos justo e o que você sugere? bom como você mesmo decretou décadas atrás o tal descendente de Perseu se tornou o maior dos reis todos os mortais da Grécia devem reverenciá-lo e sendo Hércules também um mortal e ambos descendentes do grande e justo herói Perseu penso que Euristeu seja a melhor escolha para decidir as penitências adequadas vejo que todos concordam muito bem está decidido o rei de Miscenas escolherá as missões a serem realizadas sendo assim o monarca filho de Stênamo foi avisado de sua responsabilidade o que deixou ela extremamente satisfeita ela não sugeriu o rei Euristeu a toa e com isso Hércules para obter o perdão divino teria que realizar 10 épicos trabalhos sim você ouviu o direito que tornaram o mais famoso 10 trabalhos mas está eu conto no próximo mitologia tem mais e aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo cara eu passei 30 33 minutos quase 34 minutos assisti você Guilherme pra você me falar ai meu Deus acho que mais inscrito vão estar a pé da vida bom mas foi ótimo estar aqui com vocês muito obrigado a todos vocês pelas sugestões acredito que daqui pra frente as coisas mudaram um pouquinho se não mudar também só depende de nós bom muito obrigado pra você que permanece assistindo o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo já sabe que a tua vida eu tô bem mais importante tem uma mensagem importante acho que eu vou passar a dizer faça o melhor e seja o melhor ou tenta pra valer beijo e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau Amém.